Bem, amigos, ontem o ministro Paulo Guedes levou ao Congresso Nacional a proposta da reforma tributária na sua primeira etapa. O importante é que nós possamos analisar do ponto de vista da carga tributária e da competitividade no polo industrial de Manaus. Agora, o que nós precisamos analisar, junto com as entidades da classe produtora, junto com a SUFRAMA, junto com os técnicos do governo do Estado, é se as alíquotas mantêm a vantagem comparativa do polo industrial. É preciso calibrar essas alíquotas para que nós possamos manter os incentivos fiscais. Eu, particularmente, acho que a alíquota de 12% em cima da área de serviços está muito elevada. Em compensação, 5,8% para as instituições financeiras me parece um número aquém do que eles poderiam, nesse momento, absorver. Portanto, há que se equilibrar. Espero seja uma reforma que reconheça, estimule e apoie a produção, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico e social do Brasil e da Zona Franca de Manaus.